No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura. Penso no sabor. Penso nas melhores vinhas de Aldarinho. Penso na sabedoria de gerações. Penso na origem. Penso na qualidade reconhecida. Penso na partilha. E em momentos únicos. Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. A horeca significa os hotéis, restaurantes e cafés. E também outras empresas assimiladas a esse setor. São todos os hotéis, restaurantes e cafés de Bruxelas. Bom, um português que há 50 anos que está na Bélgica e foi, portanto, o antigo presidente desta federação que me veio buscar. Foi o primeiro presidente dos cafés e depois foi o presidente da federação da horeca, em Bruxelas. Nós, o que temos que fazer é, sobretudo, fazer que eles continuem a poder trabalhar. Trabalhar não ir à falência e, sobretudo, guardar, se não aumentar os trabalhadores nesse setor. Portanto, nós temos a experiência, por exemplo, de Portugal, o que o Estado fez, aumentou a IVA a 23%. Portanto, são 34 mil pessoas que ficaram no desemprego e 11 mil empresas que fecharam. Portanto, isso, evidentemente, é o que nós não queremos que se passasse aqui. E o que faremos tudo porque isso não acontece aqui. Portanto, é um lobby político que estamos a fazer para poder dar todas as informações ao Estado, aos políticos, para eles tomarem as boas decisões. E as boas decisões, nesse caso, seria fazer o que é exatamente? Portanto, aqui obtemos do Estado uma diminuição da IVA, que passou de 21% a 12% na alimentação. Portanto, tudo o que é bebidas ainda está a 21%. Mas também podemos, nos vários estudos que fizemos, podemos também ver e verificar que hoje, na situação económica onde está a Europa e incluindo a Bélgica, vemos que as empresas e, sobretudo, empresas de nível artesanal, o que a maioria das nossas empresas são, portanto, não sabem fazer face ao cargo social neste momento. E penso que deve haver, portanto, uma nova e novas ideias, portanto, para poder pagar o social neste país. Bom, nós temos, evidentemente, a grande oportunidade de ter todas as instituições europeias e outras aqui em Bruxelas. somos a capital da Europa, portanto, é evidente que o turismo dos negócios é muito importante. Portanto, aquilo que se nota é que nos dias de semana temos uma ocupação dos hotéis muito alta e depois vem o sábado e o domingo, onde esse turismo baixa. Portanto, é um turismo de negócios e temos que trabalhar também para haver esse turismo, portanto, de lazer que tem que ser aumentado. Eu penso que hoje todos os europeus deviam, pelo menos uma vez, viver a capital da Europa, não é? É como todos os portugueses deviam ir, pelo menos uma vez, a Lisboa. Portanto, aqui é a mesma coisa. Mas sim, Bruxelas é uma cidade muito interessante, é preciso ir à descoberta dela. É uma cidade antiga, é uma cidade onde se vive bem, não é uma cidade muito fechada ao nível de trânsito e de ocupação. Portanto, também nos imóveis temos espaços grandes nos apartamentos. Isso tudo não é como Paris, viver em Paris é mais complicado. Portanto, eu penso que há realmente condições de vida relativamente interessantes e também para os turistas, porque há coisas a ver. E depois, a partir daqui de Bruxelas, pode-se ver outras cidades, porque as comunicações são fáceis. Portanto, em Tuérpia está a 20 minutos de comboio, por exemplo, é uma linha direta, portanto, são coisas que se pode fazer, é interessante. Bom, digamos que há uma comunidade portuguesa importante, são 45 mil portugueses que estão cá, na Bélgica. Há uma, há evidentemente, portanto, uma gastronomia portuguesa, há restaurantes e cafés portugueses. Digamos que a maioria são, ah, a minha esposa cozinha bem, vou abrir um restaurante. E é o que nós hoje temos com, por exemplo, várias associações portuguesas, dar a mensagem que temos que ser mais embaixadores de Portugal. Portanto, Portugal evoluiu, não é um país hoje de folclore, que é um país moderno, com tecnologias. E nós também temos que evoluir aqui, portanto, dar uma imagem da nossa gastronomia, que é uma imagem também mais evoluída e não tão folclórica como no passado. Porque, a partir daí, desses restaurantes e desses cafés, podemos dar uma imagem e ajudar o país, portanto, a receber mais turistas, porque há poucos turistas belos que vão ao Portugal. É uma comunidade que está, que tem que ser, portanto, informada do que se passa em Portugal, que há praias óptimas que se comem relativamente bem, que há paisagens realmente fantásticas. Vê-se quase toda a Europa naquele pequeno retângulo. Eu penso que sim. Portanto, não só um, mas todos os restaurantes têm que evoluir. Portanto, é muito importante eles poderem evoluir. É importante eles verem que lá em Portugal a restauração evoluiu. E, portanto, aqui estanguiou, não é? E então temos que... Hoje, por exemplo, eu tento... Sou vice-presidente da Academia de Bacalhau, por exemplo, e umas de... Sempre o que eu tento fazer, e não é sempre fácil, não é? Mas dizer que antes de poder receber os nossos convites, de haver, portanto, um coach que venha a ver, não a receita, mas a apresentação do prato, deve ser diferente. Já fizemos isso várias vezes e foi com sucesso. E a mim dá-me prazer, evidentemente, porque às vezes poucas coisas, muda completamente essa notação, não é? Do prato, da gastronomia. E não digo que não se come bem, come-se bem, mas a apresentação é também muito importante. Eu penso que, primeiro, há uma associação, portanto, em Portugal que é similar à nossa, que é a Arespe. Portanto, a Arespe, penso que hoje, se ela não tem capacidades suficientes para fazer justamente essa... fazer dobrar a política portuguesa, e compreendo que eles têm, evidentemente, que dar também provas à troika e isso tudo, mas, bom, não é fazendo um suicídio coletivo que vão, evidentemente, resolver os problemas de Portugal. Portanto, se a Arespe não tem capacidades suficientes, nós temos uma associação europeia que reuniu todas as associações dos 27 países, e eu penso que podíamos, eventualmente, portanto, também fazer uma pressão não só sobre o Estado português, mas também ao nível europeu. Mas penso também de outra maneira, e estamos informados aqui, que o governo português recebeu, portanto, sete anos a mais para poder pagar a dívida e, nesse sentido, penso que é urgente eles fazerem, portanto, uma análise imediata do que custou ao Estado português esse aumento da IVA a 23%, porque estou certo que eles não ganharam e perderam muito. Penso que são pessoas que trabalham muito, são corajosas, e nós aqui, evidentemente, fazemos tudo para os ajudar. Portanto, eles deviam de ver, de vez em quando, o nosso site, porque há informações, as nossas revistas, as nossas mensagens, porque é no interesse deles. e nós vamos para orares.